Por que certas raças têm uma propensão a ter um problema genético ou não, ou ter um problema cardíaco, ou ter alguns tipos de câncer? O que acontece com cachorros que são muito ativos, que estão num espaço confinado? Ou o que mudou quando a gente começou a tratar raças de cães como objetos de consumo e escolher o cachorro pelo tipo e cor de pelagem dele, por exemplo, e não pela saúde que ele vai ter? O que esse cruzamento que a gente faz hoje em dia está colocando nas raças que a gente tem em casa? Tudo isso e o sumiço do pudo, que está voltando talvez, a gente vai conversar com um especialista aqui no Não Ficção, que é o nosso podcast onde a gente traz a ciência para o seu dia a dia, nesse caso para a sua cachorrinha ou para o seu cachorrinho. O nosso especialista que a gente vai falar aqui é o Luiz Biondi, que é o diretor da Faculdade de Medicina Veterinária da Unimes e professor de Medicina Veterinária da USCIS e também presidente da Associação Brasileira de Oncologia Veterinária. Por que o oncologista vai falar disso? Vem ver agora. Luiz, muito obrigado por participar aqui do Não Ficção, por topar essa conversa. Já conversamos antes sobre raças de cachorros e o que acontece com eles e ficou muito na minha cabeça, então eu queria trazer essa discussão aqui para a gente. E para começar pelo basicão, me chamou muito a atenção que quando a gente foi procurar um especialista para falar sobre problemas genéticos dos cães, a gente achou um oncologista. O que tem a ver um oncologista poder falar para a gente sobre o que acontece com as raças que a gente criou? Perfeito. Antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade, acho. Muito obrigado mais uma vez por estar participando do seu programa. Então, na verdade, justamente pelo fato de que as pessoas hoje procuram animais de raça, então algumas raças são mais prevalentes e algumas raças carregam um risco maior de desenvolvimento de alguns tumores. Então essa que foi a razão. É do dia a dia da oncologia a gente está diante desse fato. Animais de raça e que apresentam alguns tipos de neoplasia. Não que os animais sem raças não apresentam, mas justamente, talvez pelo desejo do brasileiro de ter raças diferentes, você acaba tendo na sua rotina animais com raças diferentes e que possuem uma predisposição maior para alguns tipos de tumores. Eu vou usar um exemplo para entrar nessa questão de por que que, né? Porque eu acho muito estranho isso. Assim, muito estranho não, muito curioso, vai. Porque em humanos, ah, tem famílias com histórico de um tipo de câncer, né? Ah, essa família, se você tem uma... Se a sua mãe teve câncer de mama e você está nos 30, 40 anos com nódulo, é bom fazer uma checagem ou é mais recomendável fazer uma checagem do que para quem não tem histórico na família, né? A gente tem algumas famílias com históricos de um tipo de câncer, né? Ou, sei lá, um povo ou um grupo que por causa de um certo hábito tem mais propensão de um tipo de câncer, né? Tipo, sei lá, Japão com câncer de esôfago e estômago por causa do chá quente, né? Que agride e isso causa mais problemas e aumenta essa propensão. Ok. Mas com os cães a gente tem uma raça inteira, às vezes, que é praticamente batata. Vão ter esse problema genético, vão ter esse problema e aí a gente descobre que se acontece assim tem um fundo genético. Tem um fundo genético, exato. Com vários tipos de câncer, com várias raças, né? Então eu queria trazer uma historinha aqui para a gente poder entrar no que leva a isso acontecer. Que é uma reportagem bem legal que eu li no comecinho do ano agora da BBC falando sobre o sumiço dos poodles no Brasil. Falando que a gente já teve essa moda de poodles. Eu convivi com muito poodle década de 90, comecinho dos anos 2000. Mas que agora eu vou pegar até os dados aqui. No final de 2021, segundo o levantamento da Associação Brasileira de... Como é o nome dos criadores? De sinofilia. Isso, a Associação Brasileira de Sinofilia é uma reportagem bem legal do Vitor Tavares, da BBC. Ele levantou que em 2021, acho que 85% dos poodles, a grande maioria deles, tinha mais de 15 anos já. Ou seja, primeiro que são anciões, né? Porque cachorro com 15 anos... Mas assim, estão morrendo, né? O poodle está morrendo. E aí ele fala na reportagem desse ciclo, que você tem uma popularidade da raça, todo mundo quer aquele cachorro, como era o poodle na década de 90, a galera quer, vai comprar e tudo. Criadores começam a fazer variedades, tipo poodle toy, poodle mini... Poodle chocolate... E para chegar nessas variedades, começam a cruzar irmão com irmã, parentes. E aí esses bichos começam a ter problema de saúde, começam a ter problema genético, começam a ter problema de alergia, uma série de outras coisas. No caso do poodle, eles falam que fragilidade óssea, convulsão, deficiência na carga dental, além daquela lágrima asta que ele faz. E aí as pessoas começam a pegar um pouco de medo, né? Do bicho ficar doente, ou começam a ter problemas com isso. E pela própria popularidade da raça, ela se torna impopular, né? Porque você não quer ter o cachorro que todo mundo tem. Você vê isso acontecendo com outras raças? Isso é uma raiz desse tipo de problema? Então, acho que você pegou o ponto crucial da questão, né? Eu acho que é do ser humano você querer ser sempre diferente do teu vizinho. E acho que as raças de cães, particularmente os cães, né? Gatos também, mas cães. Eu acho que eles cumprem bem esse papel, né? Olha, eu tenho aqui um American Bull, né? Eu sou diferente de você. E acho que aconteceu exatamente isso com o poodle. Ele se popularizou tanto que as pessoas... Eu não acredito que você tenha sido só por questões de saúde. Porque tem outras raças que têm problemas até mais graves que o poodle tinha, né? Eu acho que a questão é essa mesmo, né? Popularizou tanto que... Ah, é só mais um, né? Então, infelizmente, a gente vê isso, né? Dobran... Eu lembro quando eu comecei minha carreira, Dobran era uma raça prevalente. Claro, houve uma mudança, né? As pessoas começaram cada vez mais a viver em apartamentos e essas raças acabaram... Como fila, né? É, como fila, né? Acabaram desaparecendo. Mas, quando entrou o Rottweiler no Brasil, desbancou o Dobran. Mas por quê? Porque era diferente, né? Porque, em termos, assim, de comportamento, eu confio muito mais no Dobran do que no Rottweiler ao meu lado, né? Então, essa que é a questão. Então, eu penso assim, acho que é justamente essa questão de querer ser diferente, né? Que é do ser humano, não é do brasileiro apenas, né? Queria aquele selo azul dessas... Ah, agora eu tenho selo azul, você não tem. Acho que é isso que leva essa corrida para novas raças, né? Quando chega uma raça... Eu lembro que há alguns anos você não via o Pastor Shacklin, né? Aquele mini-coli, né? Nas ruas. Hoje você vê um animal que a gente acompanha já desde a época da graduação, que tem para o nosso sério, né? De desenvolvimento do coração, que é o Cavaleiro King Charles, né? Hoje você vê andando pelas ruas, né? Lembro que isso é coisa de livro, né? Para nós brasileiros, era coisa de livro, né? Então, a gente acha que na medida que as pessoas querem essa diferenciação, ela vai em busca de outras raças e vai popularizando outras raças por essa razão. É, assim, essa descrição, acho que por mais que a gente fale que é o nosso melhor amigo, né? Que é um bicho, né? Um companheiro e tudo. Eu tenho esse vínculo com todos os cachorros que passaram pela minha vida. Mas é um pouco também tratar eles como um bem de consumo, né? Você quer dizer assim, com relação ao criador ou ao próprio tutor? Não, a preferência é por raça, né? Tipo, ah, a raça da moda, ou é isso como meio popular, vamos procurar outro, né? É, infelizmente, às vezes, a gente recebe no atendimento o tutor falando, ah, essa marca, né? E não essa raça. Então. Aí você fala, não, será que ele falou brincando, né? Não, não falou brincando. Ele realmente enxerga assim, como essa marca, né? E acho que... Tanto que, ironicamente, a reportagem da BBC termina falando que os poodles estavam voltando. Aliás, tanto que a reportagem termina falando que os poodles estavam se tornando populares de novo, só que talvez, ironicamente. Eles estão fazendo... Vou usar o que eu aprendi com o Denner, que é o nosso editor. O poodle pode estar sendo o new balance dos cães, assim. Foi muito popular, sumiu e agora tem uma nostalgia dele voltar. Então, mas o Dobran mesmo... Nossa, eu fiquei anos sem ver nenhum no atendimento. E, de repente, aparece o Doberman, né? É a mesma coisa o Dálmata. O Dálmata, realmente, questões de comportamento, acho que foi um problema sério, né? Quase um crime que a Disney fez, quando fez esse desenho do Dálmata, aquele animal dócil, tranquilo e tal. Aí, quando você põe um Dálmata em casa, você fala, nossa, o que é isso que eu pus aqui dentro, né? Um bicho que não tem parada e destrói tudo. Às vezes, bravo, né? A gente nem consegue associar. Ele não se dá bem com criança, né? Exato. É uma raça que não se dá bem com outros animais também, outras raças, né? Outros cães. E tinha um problema sério, né? Eles tinham um problema de metabolismo do ácido úrico. Então, os machos faziam obstrução do canal peniano, né? Por cálculos. É um problema da raça, né? E eles realmente desapareceram e agora, de vez em quando, aparece no teu atendimento um Dálmata, né? Eu acho que, na medida que as raças que estão na moda começam a se popularizar, o pessoal volta. É que nem lançamento de moda, né? Aquele vestido que a mulher usava lá, tipo, tubinho, tá fora de moda e, de repente, ninguém mais usa, volta pra moda, né? Infelizmente, acontece com raça canina também. O modismo é super presente nessa questão. E tem uma coisa que me marca aí, porque em humanos, sem falar da parte ética da coisa, que não deve ser ignorada, mas tô deixando ela de lado um pouquinho, a gente não faz essa associação em certos grupos e certas personalidades. Tipo, esse grupo étnico tem mais esse tipo de personalidade ou coisa assim. Mas isso porque a gente tá livre pra sair, ter filhos com quem quiser, fazer o que for. Mas nos cachorros, a gente chegou a selecionar até comportamento deles na hora de criar raças, né? Quer dizer, tem que ser uma seleção muito forte, né? Pra você conseguir chegar numa característica ali. E, ah, o pointer vai ter o comportamento de caça, mas o comportamento para na hora de morder o bicho, ele fica travado. E a ponta. A gente conseguiu selecionar isso neles. Exato, é impressionante isso. É, a mesma coisa, eu acho que é aí que talvez seja o ponto importante, né? Você desenvolve, às vezes, uma raça por uma atividade e depois quer transformá-la em pet, em animal de companhia. Que nem o beagle, o animal que foi selecionado pra ser teimoso. Pra quê? Pra persistir na caça, pra não desistir. E o beagle, ele foi selecionado pra ser trabalhado, pelo menos em pares. Então, você pega um beagle, sozinho, que tem energia pra andar um dia todo sem se alimentar, caçando. Coloca no apartamento. Então, ele engorda, destrói tudo, uiva o tempo todo quando tá sozinho. Por quê? Porque você pegou um animal que tinha uma característica de trabalho e transformou ele em animal de companhia. É uma raça que veio dessa época, né? Que a gente pensava eles como... Sim, como trabalho, né? Como trabalho. Como husky, né? Mais ou menos a mesma coisa. Isso é, que é um animal... Aliás, é até engraçado a gente ter tido um boom de husky aqui no Brasil um dia, né? Porque é um animal do Alasca, né? De clima super frio. Traz pra um clima quente como esse. Era comum o pessoal contar. Ah, eu abro a geladeira e o meu cachorro pára ele em frente, né? Claro, né? Ele não tá no país adequado pra ele, né? Mas é essa questão. É que nem os Dachshund, né? Eles foram selecionados todos tortinhas pra entrar em toca pra caçar, né? Só xixinha. É, aí é um animal que na vida do dia a dia sobe e desce de imóveis. Eles têm muito problema de coluna. Porque eles são, a gente chama de contradistróficos, né? As articulações foram selecionadas pra serem defeituosas, né? Justamente pra ele ter essa facilidade de entrar em toca. Mas é pro dia a dia, essa articulação defeituosa é um problema pra ele. Porque as vértebras também são mal formadas, né? Elas têm uma articulação não muito congruente, adequadas. E esses animais têm muito problema de coluna. É comum a gente ver Dachshund paralítico, porque faz hernia de disco e paralisa. Então são... Por quê? Porque são raças que tinham uma outra finalidade, a gente transformou em animal de companhia. É, e que, assim, até pela dinâmica de seleção da gente, já vão ter problemas de saúde independente do ambiente que a gente põe, né? Porque quantos milhões de anos não leva a evolução pra você sair de um bicho pequeno, de um chihuahua, pra chegar num fila, né? Ou pra ter um bicho com uma anatomia diferente. Quer dizer, pela seleção natural isso acontece também, mas acontece com folga, né? Com pequenas mudanças graduais. Se não, vamos cruzar, irmão, com irmã. Várias tentativas e erros, né? Mas acho que você pegou em outro ponto importante também, né? Até pra situar aí a audiência, né? Quando a gente pensa no cão ideal, deveria pensar em quem? No lobo ou no dingo, né? Que é o cão selvagem australiano. O que nós fizemos? Nós pegamos esse padrão de cão e tornamos ele gigante, como o dogue alemão, ou tão pequeno como o pincher, o chihuahua, né? Pegamos a cabeça, que era mais ou menos como se fosse um paralepípedo, deixamos ela cuboide ou muito mais estreita, né? Que nem os borzóis, né? Os afgrins. E tudo isso teve um custo, porque na medida que você quer selecionar uma característica externa, você está selecionando outros genes. Isso é impossível de evitar. Então, como você falou da seleção natural, né? Aquela tentativa de erro bem lenta, né? Darwin percebeu isso, né? Quando ele começou a estudar, ele começou estudando as espécies domésticas e percebeu a força que o homem tinha de pressão de seleção. É, ele cruzava pombo para mesmo. Exatamente, ele cruzava pombo. Então, assim, você vê a força que a seleção... Se você pegar uma raça como o macio napolitano, é uma raça dos anos 50, mais ou menos. O próprio filho, nosso filho aqui, teve um boom e desapareceu. Também é uma raça muito recente. Então, a gente não sabe o que vai ser do futuro dessa raça, porque, com certeza, cruzamentos aí vão acontecer que vão acabar emergindo genes que carregam boas características, mas, às vezes, carregam coisas muito ruins. É, então, tem um... Em evolução humana, a gente usa muito isso, né? Para você saber o quão importante foi um gene para uma população, você vê quantas coisas ele carrega junto. Então, será que digerir leite foi uma coisa importante? Foi tão importante que apareceu em populações humanas diferentes. Em cada população humana diferente, foi uma mutação diferente que levou muita coisa junto com ela. Quer dizer, quem tinha aquilo teve mais filhos do que quem não tinha. Correto. E a marca que a gente vê isso, a assinatura genética que a gente vê isso é você encontra a digestão de leite, mas junto dela, nas pessoas que fazem digestão do leite, várias outras coisas. Que talvez nem sejam desejáveis, mas que vão embarcadas. A hora que a gente pega um cachorro e fala eu quero um focinho curto, quanta coisa não vai junto com isso, né? Sim, e assim, o sonho nosso, né, como médicos veterinários, seria justamente a gente conhecer o histórico familiar, né? Que a gente não tem. Ah, pode até conhecer... Olha, esse animal veio de um canil, é um criador idôneo, essa doença não se manifesta no seu canil, mas são poucas gerações, né? Esse tipo de estudo a gente não consegue ter. Aliás, no dia a dia, o que é mais comum, os tutores não terem a menor ideia de onde o seu animal veio, né? Esses são aqueles que realmente vão e compram de um canil, o que é mais comum é, eu tenho um doberma, eu cruzo e vou distribuindo os filhotes, ou vendo. Então, assim, não tem esse controle. Então, esse estudo familiar, para nós, é bem difícil mesmo. Às vezes você intui, olha, aparentemente essa doença tem um forte caráter genético, provavelmente os pais ou os avós tinham também, né? Carregavam, pelo menos, o gene e não a doença. Mas falta para a gente isso, né? Então, eu acho que nesse sentido, realmente, para os seres humanos, estão vários passos à frente do que nós, veterinários. E tem uma outra história também da BBC que acho que me marca bastante nisso, acho não, que me marcou bastante nisso, que é uma entrevista que eles fizeram com o criador do Labradoodle, que é aquele híbrido do Labrador com o Poodle, que o nome dele é Wally Combron, que ele estava falando sobre de onde veio o cruzamento, e ele falou que ele se arrepende de ter feito o Labradoodle, que o bicho é, vou usar aspas dele, hein? Eu vejo que a maioria ou é doida ou tem problemas hereditários. E aí ele conta que uma pessoa cega tinha cão-guia, mas tinha falado para ele que eles tinham alergia a pelo de cachorro, então ela não podia ter o cão-guia tradicional, que é o Labrador, porque soltava pelo na casa e todo mundo tinha alergia. E aí ele resolveu cruzar um Labrador com um cachorro inteligente também, mas que tivesse um pelo mais longo, que não caísse tanto. E aí ele fez o Labradoodle. Mas ele fez pensando numa função ali, numa situação, e o negócio popularizou, e aí pelo menos nos Estados Unidos, acho que aqui essa moda ainda não chegou, não sei quando vem. Eu desconheço, eu realmente acho que não chegou. Eles saíram, ele ficou popular, o Labradoodle, aí o pessoal saiu cruzando o Poodle com tudo, para fazer o não sei o que Udo, o outro Udo, e o próximo Udo, o que vai ser objeto de desejo. E a queixa dele era justamente essa. Quer dizer, a gente nessa situação controlada, pensando nisso, faz um cruzamento, e tem um filhote que vai fazer isso aqui, mas isso empolga, vira a chavinha do, queremos essa raça, e o pessoal sai fazendo. Exatamente. É compreensível, porque a maioria das raças teve participação de outras raças. Por exemplo, os boxers, eles só tinham aquela cor caramelo. E aí, inventaram de colocar, isso há muito tempo, pelagem branca nas pontas. E aí, colocaram, eu não lembro qual raça, uma raça que tinha pelagem branca. Então, realmente, alguns boxers têm aquela mancha branca, que até valoriza. Isso foi criado no boxer? Foi criado no boxer. Só que, às vezes, o gene se manifesta muito, o boxer aparece todinho branco. Antigamente, os criadores matavam esses cães, sacrificavam esses cães. E hoje, eles são preservados. Só que, assim, são animais que carregam mais problemas de saúde. É mais comum a ocorrência de um tumor de pele chamado mastocitoma, é mais comum doenças de alergia de pele, é mais comum doenças do coração nesses boxers brancos. Então, eles acabam tendo, às vezes, até uma sobrevida mais curta do que um boxer teria. Mas, justamente, por conta disso, por uma tentativa igual a essa do Labra Adulto, de tentar colocar uma característica que era desejável, que tivesse, para valorizar a raça. Algumas manchas brancas e, às vezes, ela sai de controle. Mas, nunca tinha me ocorrido um negócio desse. Eu quero fazer uma coisa nova. Eu quero, sei lá, um bulldog de rabo branco. Então, eu vou cruzar com outros cachorros que tem o pelo branco até conseguir chegar em um que só tem o rabo branco. É, acredito que sim. Eu não tenho, também, conhecimento para ir tão longe, mas, realmente, é assim que, por exemplo, eu quero colocar uma característica que a minha raça não tem e eu pego a raça que tem aquela característica. Digamos, no Buster Round, eu queria orelha muito comprida. eu fui buscar um animal que tivesse orelha caída, pendente, e fui selecionando assim. Então, houve muito desses cruzamentos na medida que as raças foram se formando. Olha, essa característica interessa na minha raça. Eu vou trazer para a minha raça. Só que aí, traz, às vezes, combinação de genes que não são boas, né? Para a saúde no todo do animal. É o que pode acontecer. Eu estou bem impressionado. Eu vou fazer uma interação com você aqui, então. Eu fiz uma lista das raças, algumas das raças que mais tem problemas genéticos. Tentando pensar nas raças que a gente tem aqui no Brasil. A gente vai passando por elas. Você me diz se te ocorre também, o que você já conviveu com os cães dessa raça, que tipo de problema que ele pode ter. Se não, a gente pula também. E depois eu vou pegar uma lista das raças mais desejadas aqui no Brasil para saber do que o pessoal mais quer, o que ele pode ter de problema. Então, o que tiver do meu alcance. começando pelas raças com mais problemas, que o pessoal pelo menos elencou internacionalmente, que são raças que de repente aqui no Brasil não necessariamente elas têm os mesmos problemas e por aí vai. Tem o Shar-Pei. Ele aparece no topo de tudo quanto é lista que eu vejo de animais com problemas. A gente tem um Shar-Pei aqui. Na Wikimedia ele está com gorda, então essa deve ser a gorda. Essa é a gorda, com certeza. Por que o Shar-Pei tem? Que tipo de problema que o Shar-Pei tem? Então, a primeira pergunta que se faz. o que levou o ser humano a desenvolver, selecionar um animal para ter essa característica? Talvez até tenha historicamente uma finalidade dessa pele toda pregueada. A gente sabe que o Fila tinha aquela pele toda solta para evitar de ser ferido pelos bois, porque era um cão de pastoreio aqui no Brasil. Então, ele tinha aquela pele solta aqui, então quando o boi ia chifrar, a pele corria, diminuiu o risco dele ser lacerado. O Fila era toreiro. O Fila é um cão boiadeiro. Eu falei pastor, mas aqui no Brasil cabe melhor o termo boiadeiro. Então, eu confesso que eu não sei o porquê dessa característica do Shar-Pei. É uma raça asiática e que, assim, não tem nada a ver com o nosso clima. Começa que essas pregas, pela umidade e calor no Brasil, favorece o crescimento de infecção bacteriana. Então, são animais, quer dizer, você paga uma fortuna para ter prega e depois paga uma fortuna para o cirurgião retirar as pregas porque ele não... Você está brincando. Exatamente. E tem cirurgia para alisar o Shar-Pei? É, porque às vezes você tem problemas sérios aqui na região ocular, que você precisa fazer plástica. Então, você acaba... Às vezes eles nascem com... ou desenvolvem com o tempo, com a idade, uma rotação da pálpebra para dentro e aí os cílios ficam ferindo a córnea. Então, não tem como não passar por cirurgia. Essa é a primeira característica do Shar-Pei que seria esse problema das piodermites. Agora, existe um tumor de pele chamado mastoma, que é de uma célula chamada mastócito, que é prevalente na pele. É um dos tumores mais comuns nos cães. O Shar-Pei é uma raça que tem uma ocorrência alta desse tumor e, pior, quando ocorre, a forma sempre é muito agressiva, mais do que em outras raças. Então, é uma atividade genética que ele tem de uma instabilidade do seu mastócito. Então, essa é uma característica importante do Shar-Pei. Então, fica ainda aquela pergunta na minha cabeça. O que leva uma pessoa a querer ter um animal? Porque, normalmente, ele tem um odor muito forte por conta dessa... Mesmo que ele não desenvolve piodermite, crescem leveduras, fungos naturais que vivem na pele do cão, crescem uma quantidade maior, são as malacesias, e elas alteram a característica da gordura da pele do cão e ficam com o cheiro de ranço. Então, são animais que têm realmente um problema sério nesse sentido. Quanto mais você me descreve, mais eu me faço a mesma pergunta que você fez. Exatamente. Mas, assim, é o que eu falei no início, com você. As pessoas querem ser diferentes e, às vezes, sem se informar direito sobre a raça, levam um problema sério para a casa. Poxa, não aguento mais cair na minha casa porque esse animal cheira muito mal. Mas foi uma escolha sua. Sim, sim. Uma escolha sua. É, tanto que depois a gente vê o abandono do bicho, né? Sim, exatamente. A gente teve muito disso quando o pitbull virou moda no Brasil. Depois você ia nesses abrigos no caninho municipal cheio de pitbull abandonado, né? Ah, porque é uma raça agressiva. Não, é uma raça que foi mal criada, né? Porque é uma raça muito confiável. Mas, geralmente, o perfil, né? O padrão da pessoa que procura o pitbull é aquela pessoa, né? que gosta de fazer musculação e tal, né? E que é um cachorro que imponha, né? É, mais como se estivesse escolhendo a peça de roupa, né? Exato, exatamente. É uma pena isso que é um ser vivo, né? É um ser vivo e que afeta toda a vida familiar também. Então, e assim, me marca também porque, para pegar o exemplo do pitbull que você falou que nem está na lista aqui. É... Eu já vi já vi umas situações dessas que é como você usar um instrumento, vai? Um carro de Fórmula 1 ou alguma coisa assim. O carro de Fórmula 1 ele é o melhor carro possível na mão de um piloto de Fórmula 1. Sim, exato, é. Na mão do Atila ele é uma uma mancha na parede. É... Tem raças de cães que são assim, né? Eles são extremamente fiéis ou companheiros ou isso, aquilo nas mãos de alguém que vai saber adestrar o bicho cuidar dele bem levar ele para um espaço que ele pode correr que ele pode fazer as coisas quer dizer pode ser uma raça que não tem problema nenhum dentro de, né? Com a pessoa certa mas que se você for por no seu apartamento e não for ter o tempo de levar, fazer e cuidar do que o bicho precisa ele vai criar problemas, né? É... Na verdade isso pode acontecer com qualquer raça, né? Você pode colocar defeitos no teu animal só que, claro quando você está lidando com um cão de grande porte como o pitbull que tem uma força de mandibular enorme, né? Você está carregando um problema maior para a tua casa mas depende de como você educá-lo pode ser um pincher depende de como você educá-lo ele pode se transformar também em uma pequena arma perigosa, né? É... Quantas mordidas de pomerânia vão para o hospital, né? Sim, exatamente já vi relatos de crianças que tiveram a face toda ferida com mordida de daxo porque o animal às vezes o animal tem uma característica dominante e a família se deixa dominar não é que é questão é questão de colocar o animal no lugar dele como se fosse um filho se você não educa seu filho ele vai dar problema para você igual a um cão é a mesma questão então às vezes o que a gente percebe hoje a gente vivencia muito o que a gente chama de síndrome de abandono então a pessoa sai de casa fecha a porta o animal passa o dia gritando os vizinhos querem por favor resolva esse problema por quê? porque quando você chega na sua casa você mostra para o animal que foi muito ruim ele ter ficado sozinho mas na vida selvagem ele ficaria sozinho mesmo com a matilha mas ele não sofreria esse medo de abandono então quem passou esse medo para ele? ele nasceu igual a qualquer outro cão mas naquela residência ele acabou tendo uma educação que favoreceu ele ter esse medo porque a gente sem querer os animais são muito perspicazes movimentos de sobrancelha olhar respiração tom de voz passa para o animal às vezes a sua angústia você ficou triste de saber que teu animal estava sozinho ficou com dor na consciência de saber que ele estava sozinho o dia inteiro aí quando chega passa isso para o animal dessa forma aí toda vez que ele ficar sozinho ele vai saber é a pior coisa do mundo estou correndo algum risco ele não sabe que risco que é então é bem aí mesmo a maneira como você educa seu cão você pode ter um problema ou não nas suas mãos voltando para os outros para os cães que vão ter problema independente das nossas mãos mas também pensando nisso Rottweiler então Rottweiler é uma raça que tem também é uma alguns problemas ligados a ela né então displasia costumoral que é um animal nasce com a articulação do quadril perfeita mas com o peso com o crescimento ela ou melhor dizer não é perfeita ela nasce com um pequeno defeito de formação e ela vai afrouxando é um animal com esse problema de andadura de dor e tudo mais aqui no Brasil é uma das raças que tem é uma ocorrência maior de mastocitoma também né então por exemplo os americanos como eu disse nós temos populações diferentes da mesma raça tem características diferentes né então os americanos gostam de animais menos troncudos que nem essas raças de grande porte como o boxer ou mastife eles gostam de crânio menor e focinho mais afilado pra evitar a baba né a salivação e os europeus gostam aqueles animais de cabeça grande mais troncudos né mais maçudos e obviamente quando você faz esse tipo de trabalho modificando características externas com certeza você está selecionando também genes que vão né determinar aí talvez ocorrência de doenças em biologia como um todo assim às vezes a gente tem uma coisa que é o efeito fundador né que é uma população que funda ou um pequeno grupinho que funda uma população tinha alguma questão genética alguma característica e isso fica presente na população toda porque veio de alguma coisa pequena então por exemplo ilhas que você tem ah chegou um casal de animais num tronco boiando e colonizou a ilha e desse casal vieram todos os bichos daquela espécie então se naquele casal você tinha sei lá daltonismo de repente todos os bichos da ilha são daltônicos porque são descendentes daquele e na população como um todo isso não acontece mas ali naquela naquele sobregrupo isso acontece isso também deve ter aqui né por exemplo ah os primeiros casais que trouxeram de Bulldog de Rottweiler tinham essa propensão genética e no Brasil isso é cruzado assim até hoje então na nossa população isso acontece mas lá fora não ou algo assim né é provavelmente eu acredito inclusive talvez a gente vá presenciar isso daqui a alguns anos porque uma raça que está começando a ganhar gosto popular no Brasil é aquele American Bull é como se fosse um mini pitbull né tem vários problemas já de de criação da raça né a raça já nasceu com problemas como são poucos criadores no Brasil certamente a gente vai ter uma maior consanguinidade maior cruzamento entre parentes e provavelmente a gente vai reforçar algumas características boas mas também outras ruins aí no futuro vai descobrir lá na frente vai descobrir lá na frente né então é possível realmente faz todo sentido que isso aconteça na lista aqui das raças mundialmente né com mais problemas tem o boxer que você já falou de algumas das características né por conta da pele dele pela seleção fizeram dele né é então o boxer no passado era comum né era uma raça que o brasileiro tinha um apreço né eu praticamente acho uma raça espetacular e a gente até brincava né com veterinários bom esse boxer vai morrer de câncer ou vai morrer de coração porque são dois problemas sérios na raça eles têm uma cardiomiopatia do ventrículo direito que é específica do boxer tem até já estudos testes genéticos pra você avaliar se aquele animal vem de uma linhagem com esse defeito ou não e obviamente o coração começa as células elas vão na verdade se destacando né por falta de uma é uma proteína mutante e aí essas células quando elas se destacam elas morrem então o coração vai sendo substituído o ventrículo direito as células cardíacas são substituídas por gordura por tecido escartencial e óbvio né gordura escartencial não bombeia sangue então esses animais é comum terem muito desmaio depois acabam tendo morte súbita às vezes né e é uma raça que tinha uma ocorrência muito alta de mastocitoma esse tumor de pele né mas tem o outro lado da moeda né a gente sabe que a ocorrência do mastocitoma é grande no boxer mas geralmente a apresentação é menos agressiva do que outras raças então nem tudo também quando se fala de raça é ruim né tem um lado também menos mal da coisa mas essa é uma característica o boxer tem essas principalmente esses dois problemas né tem também todas essas raças de pelo liso tem um risco maior de desenvolver aquela sarna negra né a sarna demodesca essas raças puras de pelo liso elas carregam uma deficiência imunológica contra o ácaro que causa a sarna eles são imunologicamente competentes não vão ficar mais doentes por isso mas na pele eles não conseguem manter a população de ácaro como os outros animais né num nível que não causa doença então essa é uma outra característica dos boxers também que é uma outra raça que a gente diagnosticava bastante a sarna demodesca caramba não fazia ideia dessa o Doberman desculpa é o Doberman então o Doberman como eu falei é uma raça que desapareceu agora está começando a voltar mas o que era marcante para nós quando era uma raça prevalente quem fazia a clínica é uma doença chamada cardiomiopatia dilatada então o coração do Doberman simplesmente começa a dilatar 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 e na medida que ele dilata ele vai afastando as válvulas do coração aí começa a ter refluxo de sangue então tudo isso tem um prejuízo dependendo do lado do coração doente quando não são os dois ou ele vai fazer edema no pulmão líquido no pulmão ou vai fazer derrame peritoneal então ele fica com barriga d'água inchaço dos membros e com essa dilatação também o enfraquecimento da força de contração do coração aí também eram animais que ou acabavam tendo morte por conta do edema e tudo mais ou até morte súbita por conta disso então o Doberman seria uma raça com relação a tumores eu agora não consigo associar o Doberman com mais principalmente doenças do coração a gente tem é bem descrito isso o Bulldog francês o Bulldog francês é uma raça que a gente pode ter aí a ocorrência de problema de pele que nem a sala de modéstica também é uma raça que tem predisposição a estumor de pele o mastitoma mas eles costumam nascer com um defeito na válvula de saída do ventrículo direito que a válvula que a gente chama de pulmonar então eles costumam ter estenose dessa válvula e aí o coração por fazer um esforço para poder vencer isso acaba tendo hipertrofia uma porção de estúrbios e o tratamento não é para qualquer um porque você tem que fazer uma válvula plastia com catéter com aqueles igual se faz cateterismo em humanos já tem a tecnologia no Brasil mas ela é muito cara então aí se coloca um balão e você tenta inflar aquele espaço para aumentar a passagem do sangue por aquela válvula é só uma corrida relativamente grande no Bulldog caramba também não fazia ideia o Bernese o cão Bernese o Bernese me marca muito eu já tive amigos que tiveram e eu não soube de nenhum cachorro que passou dos 6 anos de idade de idade então eu não vou mentir para você do Bernese agora não me ocorre assim eu sei que existe inclusive porque está se popularizando no Brasil testes genéticos e existe um perfil só para o Bernese eu não me lembro agora quais são as doenças que o que o teste avalia mas existem sim doenças genéticas ligadas ao Bernese o que eu descobri por essa convivência foi que envelhecimento precoce acontece muito fácil nele tem a displasia do muito cão grande a maioria das roças grandes carregam esse defeito e ele tem uma propensão muito maior a parvovirose mas assim de ficar muito doente e da vacina não funcionar vacina para rotavírus e alguns outros vírus não funcionar tão bem para ele para algum comprometimento imune também essa característica você lembrou bem a gente via muito em Doberman então a gente quando pegava filhote com o parvovírus ou dessas na verdade essas gastroenterites hemorrágicas às vezes a gente não tem como fechar que é o parvovírus o curso era pior a gente sabia que às vezes e aí vem problema e o Rottweiler também então essas duas raças quando você tinha gastroenterite hemorrágica aquela diarreia com sangue e filhote ainda em estágio de vacinal a gente já se preocupava olha talvez a gente não consiga salvar o filhote é uma característica dessas raças nessa linha e quem eu deixei por último aqui tem o Bulldog também mas meio próximo do Bulldog francês é o Pug eu queria muito conversar ao redor do Pug para mostrar o que a gente fez com essa seleção e que tipo de problema você pode criar para o cachorro tá aí o Pug esse até não é dos mais problemáticos por que você olhou para me falar isso então você percebe que o olho as pálpebras elas cooptam muito bem ao redor dos olhos então você vê que tem algumas linhagens que foram selecionadas para a esclera ficar mais visível o pessoal quer ver o branco do olho isso o padrão americano prefere animais assim porque dá um aspecto de assustado no animal de angustiado é estranho você querer ver isso no seu cão mas passa só que esses animais eles tem justamente porque a esclera ela é visível tem mais exposição da córnea e tudo mais eles são mais propensos a doenças oculares agora o problema maior do Pug é que houve um encurtamento mais do que em outras raças braxefálicas braxefálicas são essas raças de focinho muito curto e isso causa um transtorno respiratório muito grande nesses animais então às vezes você tem que recorrer a plástica de narina associado a esse defeito eles costumam ter também o céu da boca o palato a parte mole dele mais longa do que o normal e aí esse palato ele fica caindo em cima da glote então o animal sufoca e ronca né um dos problemas do ronco é esse e para piorar esses animais geralmente associados a eles também uma flacidez do músculo que a traqueira não é um tubinho como se fosse um tubo de PVC na verdade ela é um mu que abre e fecha para controlar o fluxo de ar e esses animais entre outras raças mas o Pug eles costumam ter uma flacidez desse músculo e esse músculo só que ele não cai de fora a fora ele cai num trecho num segmento então o ar quando passa a gente chama de efeito venturi quando passa de um diâmetro sofre estreitamente e ele depois volta ao mesmo diâmetro até maior ele turbilhona e esse turbilhonar irrita a traqueia então o animal ele fica tossindo aquela tosse seca que o pessoal chama de colapso de traqueia porque ela realmente colapsou ela caiu para dentro então são características que envolvem essa raça então é uma raça que é muito sensível ao calor porque eles não conseguem perder calor a língua é pequena comparado com o corpo do animal e a língua é o radiador do cão é por aqui que ele não sua para perder calor então a língua é pequena porque se eu encurtei o focinho a língua acompanhou então essa língua é pequena para o mesmo para o porte do animal encurtou o radiador é encurtou o radiador então num dia muito quente são animais que às vezes tem síncope desmaio por isso tamanha a dilatação dos vasos que eles quase entram em choque e às vezes fazem morte por hipertermia também quer dizer é um bicho que não vai respirar bem que vai ter ele tem aquele problema nos olhos também da pálpebra sim exatamente não raro eles tem o entrópico que a gente fala que é a pálpebra revirada ou o ectrópico que é a pálpebra muito aberta e tudo isso favorece as doenças oculares é uma raça de pelo curto então tem um risco maior de ter aquela sarma demodésica e é também uma raça que tem uma propensão está entre as raças de ocorrência do mastocitoma o tumor de mastócitos e por tudo que você me falou para quem tem é um bicho que evitaria grandes atividades físicas ah sim entre outras coisas tem esse problema do ronco que muitas pessoas se apavoram o problema da tosse a angústia respiratória que eles têm existe uma corrente internacional inclusive que tentando que se pare de criar o pug justamente porque tem que pensar no animal sim o bem estar dele eu vou reproduzir um animal que depois vai passar a vida com vários soprimentos e eles têm uma tendência à obesidade a obesidade piora ainda mais esse problema respiratório que eles têm é uma raça assim que do nada eles param e dormem então com isso eles acabam sendo menos ativos e acabam com isso também ganhando peso a obesidade piorando essa questão você falou de cruzar e ter filhote se eu não me engano até o bulldog tem um problema que todo bulldog tem que nascer por cesárea por causa da da bacia dele também na verdade os filhos têm um crânio o diâmetro do crânio maior do que a pélvida de algumas fêmeas então geralmente o nascimento é por cesárea porque ele não vai nascer mesmo de parto natural e eles têm também não só isso os bulldogs têm uma dificuldade muito grande de fecundação por isso são tão caros que é difícil você reproduzir depois você sabe que no parto você vai ter que intervir cirurgicamente várias cirurgias essa fêmea vai ter uma vida útil menor reprodutiva então tudo isso vai encarecendo fora a oferta e demanda eu acho que o termo vida útil encapsula muita coisa ah sim a gente está falando que se fosse uma máquina vida útil mas é vida útil reprodutiva é isso mesmo a maioria dessas fêmeas de canil que todo cio tem tem cria elas tem vida útil mesmo porque o número de óvulos é limitado e as próprias condições na medida que a fêmea vai envelhecendo ela vai diminuindo a quantidade de filhotes que ela oferece para o criador e eles acabam descartando assim no modo de geralmente passam para alguém normalmente castram a fêmea e ou dão ou vendem para alguém mas em média essas fêmeas devendo a raça de 6 anos de idade já não são mais na reprodução eu estou fazendo essa paradinha aqui interrompendo a sua diversão para lembrar você de assinar esse canal aqui para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e também os próximos vídeos do nosso canal em geral e se você já é uma pessoa que se inscreveu por aqui pense em de repente se tornar um membro se tornar uma membro aqui ou se não puder manda um valeu demais para a gente que isso faz toda a diferença posso dizer então com uma regra ou pelo menos com uma boa prática antes da gente entrar eu vou te pedir recomendações de quem procura um cão de raça ou coisa assim o que observar mas com regra geral posso já recomendar isso não não procurar cães braquiocefálicos que são esses que tem a cara achatada o bulldog o bulldog francês ou pelo menos não variedades dentro da raça que sejam achatadas assim não seria tão radical a pergunta de falar olha não tem uma raça braquiocefálica por exemplo o boxe era considerado braquiocefálico e tá tudo bem guardo alguns problemas mas não esses respiratórios mas acho que talvez buscar criadores que não exagerem essas características então focinho curto demais tentar conhecer quem são os os padreadores pra ver se os pais tem uma boa qualidade de vida provavelmente os filhos vão carregar isso também não que seja regra isso eu posso ser pais normais e passar para os meus filhos características indesejáveis mas acho que seria essa a questão conhecer o criador e ver se ele não exagera nessas características mesmo é porque mesmo da reportagem inicial que eu falei quando fala a maioria dos poodles tem mais de 15 anos é um sinal de queda de popularidade mas também de longevidade porque várias dessas outras raças que tem um monte de problemas não chegam numa idade dessa a gente brincava que o poodle esquecia de morrer então eu cheguei a ter pacientes com 17 18 anos de idade então realmente e assim com vários problemas de saúde mas indo em frente indo em frente realmente a questão de longevidade acho que essa no poodle você pegou bem eles são bastante longevos é é um sinal de saúde é um sinal exatamente então agora eu queria te fazer uma dinâmica inversa ao invés de falar da raça qual o problema que ela tem vou pegar as raças mais desejadas aqui no Brasil e te perguntar se alguma delas merece uma atenção dessa ou por alguma propensão alguma doença ou de repente para não ter a combinação que você falou do Dálmata de você pegar um bicho que não tem um temperamento bom para conviver com o ambiente onde a gente está tentando colocar ele ou o Beagle enfim eu peguei uma compilação aqui da acredito que da Sociedade Brasileira de Sinomologia ou Associação Brasileira de Sinomologia não sei se é é Sinofilia 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 muito obrigado com as 10 raças mais buscadas por criadores em 2021 então acho que não são os mais populares mas são se os criadores estão buscando mais é porque tem mais demanda das pessoas então tem mais procura deve ser as mais desejáveis lembrando que 2021 é um ano atípico a gente entrou numa outra dinâmica de convivência com os bichos por conta de tudo que aconteceu nesses últimos 20 anos condensados em 3 exato da pandemia da pandemia então a primeira raça mais procurada de todas é o Lulu da Pomerânia o que você pode me contar dessa então em termos de comportamento eles são animais bem dóceis são bem companheiros eles carregam com frequência aquele colapso que eu falei do Pug colapso de traqueia é muito comum eles fazerem isso e apavoram às vezes os tutores principalmente quando eles ficam excitados então quando a pessoa chega em casa e ele vê o tutor e está alegre ele começa a fazer aquela tosse que chega e você fala nossa vai morrer aqui agora isso é o que o pessoal chama de espirro reverso ou eu estou misturando coisas não, espirro reverso é diferente um pouco o espirro reverso parece mesmo que o animal está espirrando só que ele não faz o movimento de expulsar o ar como se ele aspirasse o ar o colapso de traqueia é uma dificuldade de esvaziamento do pulmão mesmo pela traqueia porque aquele músculo que eu comentei que cai para dentro do lume do lume da traqueia e aí ele tem que fazer um esforço para expirar e nesse esforço ele acaba irritando a traqueia e desencadeia o reflexo da tosse e tosse assim de maneira assustadora mesmo então a pessoa vai morrer mas é o reflexo e hoje tem todos os tratamentos que já se tentaram não são muito eficazes para quem tem poder aquisitivo quando o caso é muito grave é colocar um estente mas só o estente está na faixa uns 4, 6 mil reais então não é para qualquer um o bulldog francês a gente já falou é o bulldog francês tem esse problema que eu falei da estenose da válvula pulmonar que é bastante comum nessa raça não que assim ah vou ter meu bulldog e vai ter esse problema mas é bom investigar se no canil não tem ocorrência da doença porque é uma doença geneticamente determinada tem essa questão também do mastocitoma que é uma das raças apontadas como que tem maior ocorrência desse tumor e a sarna demodésica também é uma ocorrência que pode ter nessa raça nessa raça o shih tzu então o shih tzu o que a gente observa é também um braxefálico eles também costumam ter problema de colapso de traqueia e é comum no shih tzu uma dermatite alérgica que a gente chama de atopia grosso modo seria parecido com a nossa asma então a gente inala um alergeno e desenvolve uma alergia respiratória esses cães eles tem uma dificuldade um defeito na plasticidade da camada córnea da pele e com isso substâncias que não causaria alergia em outros cães penetram por essas fissuras que tem na pele e acabam causando alergia e aí é um pronunciado porque ele não tem cura ela é geneticamente determinada como a asma então é de pai para filho mesmo e infelizmente geralmente o tratamento envolve xampus muito caros uso de cortisona que tem um efeito colateral a longo prazo então essa não é só uma exclusividade do shih tzu mas há uma ocorrência bastante comum no shih tzu eu já ouvi falar de mais de uma raça que tem essa sim é o próprio púdor o cocker maltês são raças que o o golden também o golden retriever são raças que podem desenvolver essa dermatite o rottweiler ainda em alta demanda a gente já falou das propensões dele o golden deixa eu pegar o golden que a gente não tocou até aqui o golden é um exemplo importante porque é uma raça que realmente caiu no gosto do brasileiro é também é impossível não se apaixonar é porque é uma raça apaixonante não só pelo aspecto físico mas pelo caráter da raça mas é uma raça que tem assim doenças cardíacas associadas à raça é uma raça ocorrência comum de vários tumores como mastitoma hemangiosarcoma são outros tumores então a gente fala até que o golden hoje desbancou o boxer nesse sentido que antes quando você pensava em tumor câncer você pensava no boxer nossa desse nível é e hoje quando você pensa em câncer você pensa no golden infelizmente às vezes pega assim aquele tumor que você manda para o laboratório o patologista não consegue nem dizer o que é aí você tem que mandar para um outro fazer um outro teste achar uma imunição química para tentar fechar é golden então essa é uma questão ele também sofre muito de displasia coxa mural aquele defeito nas articulações da bacia então são são coisas que é alergias também muito comum atopia no golden então é uma raça que infelizmente carrega várias propensões várias propensões o spitz de novo mas de outra cor também aparece na lista repetido border collie então o border collie é uma raça que está caindo nas graças do brasileiro é realmente uma raça muito inteligente embora eu acho que é uma raça para você confinar dentro de um apartamento é uma raça muito ativa tem muita energia mas eles tem alguns problemas associados a essa raça como outros collies então um problema importante é a mutação de um gene chamado MDR1 que codifica uma proteína que as células tem que é como se fosse uma mãozinha que joga fora os medicamentos e drogas inclusive é a causa de resistência a tratamento e como eles tem esse gene mutante eles tem uma dificuldade maior com relação à intoxicação então às vezes até um produto antipulga pode intoxicar animais dessas raças o border collie o collie colocar a coleira para carrapato e o cachorro principalmente essas bisagas tem alguns produtos que você não deve utilizar caramba como a ivermectina e para nós oncologistas esses animais são um problema porque quando eu vou fazer um tratamento quimioterápico o risco deles se intoxicarem com o tratamento é maior então essa é uma ocorrência os collies e o border collie também eles podem ter uma outra doença genética que chama-se de neutropenia cíclica então por exemplo ele passa 11 dias com o número de glóbulos daquele glóbulo branco normal e 11 dias sem só que quando ele está sem esse glóbulo branco que é o neutrófilo ele corre um risco muito grande de infecção o cíclico é cíclico é cíclica mesmo outros chamam-se a doença da captura dos neutrófilos porque o neutrófilo não consegue ir para o sangue do sangue para a pele então é uma outra característica que o border collie tem e a gente tem observado uma ocorrência maior também de convulsão nessa raça de epilepsia como era antigamente o pastor alemão hoje a gente tem visto no border collie e ainda no comportamento dele estou tentando tirar regras gerais aqui para ajudar as pessoas para você não ter que memorizar o que a sua raça ou o que a raça que alguém procurou pode ter posso dizer que cão de pastoreio não é muito bom negócio no espaço pequeno em geral eu concordo com você porque imagina um cão de trabalho não necessariamente de pastoreio mas um cão de trabalho em geral quando a gente pensa em cão de trabalho ou é pastoreio ou é cão de guarda mas essas raças que foram selecionadas para serem muito ativas para que você confina por mais que você saia mas eu saio três vezes ao dia com o meu cão para passear não é o suficiente para eles mesmo que uma chácara vai correr 12 horas 3 horas no dia porque aí alguns instintos que são de todos os cães é o instinto da busca que é sair cheirando cheirando talvez eu já vi o pessoal passando na rua e não deixa o animal abaixar para cheirar então ele está passeando não ele está lá fora mas ele não está cumprindo a característica da espécie e a outra que é a de busca e captura então como é que tudo bem você pode jogar bolinha várias vezes para o animal pegar no corredor do seu apartamento mas uma hora que ele cansa ele quer uma coisa mais ativa então essas raças que já foram selecionadas para ter essa característica bem marcante com certeza vão sofrer mais no confinamento que não deixa de ser é meu pet é como se fosse a minha família mas é um confinamento porque ele não tem liberdade para ir para onde ele quiser a hora que ele quiser então ele está confinado não adianta por mais que a gente trate como um ser humano um cão ele está confinado e aí tem esse esse problema mesmo dessas raças eu concordo raças de pastoreio é um problema maior você tem em casa se você não conseguir dar atividade para eles aí tem o Yorkshire Yorkshire eles também é uma raça uma propensão um pouco maior para a convulsão mas tem o Yorkshire que meio que está na moda que é aquele Yorkshire azul que a gente chama de mutante de cor não é uma exclusividade é um mutante de cor do Yorkshire ou Darkson também pode ser ou Show Show essas raças quando elas têm essa mutação de cor tem alguns defeitos que podem vir junto por exemplo alopecia o animal simplesmente fica sem pelo ele não cresce mais essa é uma característica outras eles costumam ter às vezes dificuldade visual associada a essa mutação de cor então são características que o York pode ter e alguns animais dessa raça podem desenvolver o que a gente chama de megaesófago congênito então o animal desenvolve ele perde na verdade a enervação do esôfago e o esôfago começa a dilatar e juntar alimento aí o animal acaba aspirando não é uma exclusividade do York mas a gente vê às vezes uma ocorrência um pouco maior nessa raça o pastor belga? então o pastor belga como o pastor alemão são raças que tem uma associação forte com a displasia costumoral epilepsia também é uma raça que tem uma propensão a epilepsia mas que eu que eu me lembro assim acho que é principalmente só e o chihuahua de pelo longo mas o chihuahua né então não é uma raça muito comum no atendimento agora de cabeça eu não vou mentir não me ocorre alguma situação se não é uma raça que aparece muito no veterinário eu já acho então talvez é até interessante a gente ver as pessoas procurando o pincher mas não procurando tanto o chihuahua então agora quando muda a pelagem realmente chihuahua de pelo longo dachshundi pelo longo cai no gosto das pessoas né porque é diferente então talvez a gente comece a ver aí a chegada do se os criadores estão provavelmente está tendo demanda logo logo começa a aparecer nos consultórios aí o chihuahua de pelo longo apareceu a demanda agora né vou te pedir uma regra geral assim então tem alguma coisa como uma característica ou uma raça que você fala olha legal e tudo mas isso aqui evite por exemplo pelo cinza que você comentou ou alguma coisa assim é a gente pode começar por aí né o mutante de cor não deveria ser reproduzido e ao contrário os criadores vendem mais caro até porque é uma pelagem não confundir porque tem é o que é o mutante de cor é o mutante de cor é aquele pelo diluído que a gente fala né então não confundir com os animais que tem mesclas de pelo que nem o dog alemão que tem o alecrim e tal que são pelagens ou o Weimaraner que ele é cinza porque é da raça são raças que não tinham essas características e começaram a aparecer que nem o chouchou a gente não espera ter um chouchou cinza então quando ele ele aparece para você um chouchou cinza você sabe que ele é um mutante de cor é a mesma coisa o yorkshire o yorkshire sempre foi aquele black and tan aquele pelo acinzentado com canela aí de repente aparece azul então essas raças são o que a gente chama de mutante de cor carregam outras características indesejáveis que aos olhos a gente vê é muito bonito mas não é saudável então esse seria o primeiro passo e tem alguma raça que você fala olha essa raça aqui é super complicada é muito comum ela ter porque eu entendo estou perguntando para você quais são as doenças ou as coisas mais comuns você está me dizendo o que acontece mas não quer dizer que se eu tenho um bicho daquela daquela raça ele vai ter esse problema mas tem algumas coisas que são mais certeiras tipo como você falou do boxer que ou vai ser o coração ou vai ser o câncer então eu acho assim a gente não dá para a gente escolher uma raça hoje eu falaria olha é mais provável de você ter problema tendo um golden retriever por quê? porque também é uma raça que está muito comum muita gente tem então talvez até tenha um viés aí estatístico por conta da maior população que tem então eu não não condenaria nenhuma raça assim acho que todas elas tem características boas e pode ter doenças associadas e não quer dizer que o seu animal vai ter o que eu acho que tem que sempre procurar é a origem do animal então se aquele criador por exemplo tem raça que tem ocorrência de displasia coxa-femoral os criadores geralmente fazem avaliações radiográficas dos pais dos avós dos bisavós e falam olha não tem ocorrência hoje está se popularizando e já não é tão caro como era antigamente perfis genéticos então você pega lá um perfil genético inclusive do próprio border collie vai avaliar a situação do gene mutante do MDRD1 se tem que se eu não me engano acho que no border collie também é comum porque no golden é uma atrofia progressiva da retina e aí você avalia então o criador pode falar olha meus padreadores são testados e eles não tem essas mutações então você sabe que você está comprando está adquirindo um animal aí confiável porque passou o criador tem essa preocupação então a gente percebe que os criadores estão cada vez mais buscando isso provar que a criação deles não carrega esses genes e é saudável porque na medida que ele vai reproduzir animais que ele sabe que não tem o gene ele está cada vez mais diluindo a possibilidade desse gene se manifestarem para o boxer daquela doença que eu comentei com você a CAVD a carmiopatia ventrilo direito tem teste genético para isso que detecta se tem essa mutação dessa proteína que é a striatina e aí vai então buscar esses criadores que estão antenados com essa questão genética e estão buscando provar que a criação deles é isenta desses o mais próximo possível do possível isenta desses genes deletérios eu posso dizer então que a lição dessa conversa hoje é adote um vira-lata com certeza eu acho que claro que o vira-lata ele não é o cão sem raça ele não é isento de doenças mas o que a gente percebe no dia a dia da clínica é que ou você pega aquelas doenças que são comuns por conta da idade envelhecimento por exemplo algumas raças tem propensão maior a tumores do que outras mas eu diria que o maior gatilho que tem para um tumor é a idade quanto mais velha você fica mais chance você tem de ter mutação e por isso ter câncer então a gente pega essas doenças associadas aí ao envelhecimento ou doenças infecciosas porque infelizmente existe uma questão social envolvida então você acaba vendo que o animal sem raça é aquele animal que vive também numa pessoa que tem menos condições de vacinar de verificar de usar antipulga e tudo mais você acaba vendo doenças infecciosas que nos animais de raça você não vê então acaba sobrando para os animais com raça as doenças degenerativas e os animais com raça e sem raça as doenças infecciosas que são evitáveis que são evitáveis infelizmente no Brasil a gente ainda pega animal com sinomose que é uma doença totalmente evitável com vacina principalmente por isso porque às vezes não chega ou por desconhecimento ou porque não chega por custo não chega nas populações que tem embora como você falou na pandemia a gente viu um boom de pessoas indo atrás do cão sem raça poderia ter perpetuado isso poderia ter se perpetuado porque os abrigos estão aí cheios de animais sem e com raça esse que é o problema a gente tem o vira-lata caramelo para encantar corações quer dizer você quer ter uma paz de espírito maior que é menos preocupada preocupado se o seu bicho tem alguma propensão genética alguma coisa assim adotar um bicho em especial vira-lata pode ser um bom caminho e quanto menos ele tiver características de outras raças melhor porque a gente sabe que às vezes o mestiço de primeiro grau ou o labradudo o labradudo com o pudro exato então por exemplo a gente sabe que o pastor alemão é uma raça espetacular mas o mestiço do pastor alemão de primeiro grau misturei um pastor com um animal de outra raça ou sem raça costuma ser muito agressivo muito perigoso os criadores desaconselham realmente você misturar o pastor alemão caramba então porque você faz emergir genes que a seleção dos criadores tentou suprimir então é o tal do vigor híbrido você faz emergir genes que estavam silenciados e é um bicho que vai ter um porte para fazer um estrago exatamente então às vezes um mestiço de pastor é muito mais perigoso do que lidar com o pastor caramba são características coisas que as pessoas tem que acho que qualquer escolha que a gente vai fazer na vida a gente tem que estudar e quando você vai colocar um ser vivo na tua casa que nem um cão você precisa mesmo conhecer quem você está pondo lá dentro ah eu não tenho tempo para passear não quero animal que fique latindo o dia inteiro talvez seja uma boa opção para você ter um shih tzu que em geral são silenciosos e tranquilos ficam lá e não colocar por exemplo um schnauzer em casa que vai latir para cada ruído que ele ouvir ou um husky que vai passar o tio Ivando ou um border collie que quer passar o dia em atividade e você não está dando atividade para ele verdade quer dizer a gente a gente foi mudando os nossos hábitos culturais mas essa preferência essa tendência ainda não reflete isso bem a gente foi mudando os hábitos vivendo mais em apartamentos espaços menores passando mais tempo fora de casa tendo menos filhos e por aí vai mas a gente ainda tem esse drive para cachorros que são muito mais gregários exatamente falou tudo o cão é um animal de matilha ele é um animal gregário então realmente aquele momento que ele fica sozinho tem raças que suportam melhor tem raças que não que elas querem ter companhia e fica o dia inteiro sem companhia aí passa o pessoal deixar o televisor ligado luz acesa para mimetizar um ambiente que não é natural mas para poder minimizar o impacto com a vizinhança e tudo mais no sentido da creche parece ser uma boa sim eu acho que é um movimento interessante inclusive até de socialização porque às vezes o animal que cresce sozinho em casa quando vai para a rua ele é muito antissocial e outro dia estava ouvindo uma reportagem de que o cão foi reprovado na creche pediram para levá-lo embora e passar por um adestrador porque ele era totalmente antissocial porque ele cresceu desde a infância só com seres humanos não teve contato com menos e de repente muda a vida da família vamos precisar deixar agora o Toby na creche só que ele não sabe viver com animais da espécie dele na verdade acredita-se que o cão quando ele cresce ele imagina como um de nós não como alguém ele nunca viu outro outro cachorro e aí quando ele vê é aquele estrago mesmo fantástico algum recado para quem está em casa alguma coisa que a gente não falou aqui o que você acha legal deixar de mensagem eu acho que a mensagem mais importante é essa mesmo a gente está com os abrigos cheios de cães esperando a adoção então se você vai optar por vou colocar um novo companheiro aqui em casa pense com carinho na possibilidade de fazer uma adoção pode até ser um animal de raça porque infelizmente a gente tem visto animais e raça também nos abrigos mas pensar na adoção antes de pensar em trazer comprar um animal e tudo mais não fazendo apologia contra a criação mas tem essa população que a gente poderia atender acho que não é nem uma questão de criação é uma questão de tratar com bem de consumo exatamente então eu acho que a escolha de você levar um animal para casa tem que ser muito bem pensada até que eu sou terminamente contra você presentear alguém com um animal por exemplo um cão ou um gato porque as vezes a pessoa naquele impacto aceita ter aquele animal em casa mas ela não tinha parado para pensar se ela tem tempo livre para isso se ela tem condições financeiras para isso se realmente ela queria naquele momento porque a hora que você traz um cão para casa não parece mas vou viajar o que eu faço agora então são decisões que você fala se eu for viajar meu animal vai ser educado a ficar numa creche ah não eu não aceito a ideia de deixar meu animal numa creche então não vou mais fazer viagem sem meu cão então todas as viagens que eu fizer vão ser associadas com o cão junto comigo então não é qualquer hotel que eu sei então são decisões que você tem que pensar com carinho antes de aceitar um animal ou de buscar um animal então seja buscando um abrigo ou adquirindo um animal que seja uma decisão bem amadurecida bem consciente e da família não apenas de um membro mas da família toda todos estão de acordo então vamos fazer um animal para casa porque como você disse é uma escolha para muitos anos é eu estou com um filho de um animal eu sei estou sentindo na pele o que é uma decisão feliz mas é uma decisão no meu caso para o resto da vida exato para um pet é uma decisão de 10, 15, 20 anos às vezes e os pets estão vivendo mais então é uma decisão para vários anos antigamente muitos morriam com 9, 10 anos de idade hoje você tem animais chegando a 14, 15, 16 anos sem brincadeira então tem que realmente pensar porque são muitos anos da vida e não é que são anos tranquilos geralmente a vida do bicho aumenta justamente na fase que ele vai ficar mais doente exato como a gente não são anos saudáveis que a gente está envelhecendo são anos de propensões eu acho que esse é um custo que o homem está pagando e as espécies que são muito próximas ao homem também na medida que a gente está ganhando expectativa de vida a gente está cada vez mais passando por essas doenças do envelhecimento a gente percebe às vezes o próprio doutor fala ah, meu animal às vezes ele vai para urinar e fica olhando e não sabe o que fazer porque é por envelhecimento então a gente chama de síndrome cognitivo entre aspas é parecido com a demência eles estão passando por isso também então são coisas que a gente tem olha, meu animal vai chegar a esse ponto você tem que ter consciência disso tudo que isso vai passar pela tua vida menos que ele morra muito antes por outra razão atropelamento coisa do tipo do contrário você tem que estar preparado para isso que daqui a alguns anos e às vezes a gente vê isso o animal é escolhido para acompanhar o crescimento de uma de uma criança e aí quando a criança já é um adulto jovem o animal já é bastante envelhecido tem todo aquele vínculo o impacto de a gente vê muito isso no atendimento do dia a dia o impacto da pessoa que cresceu com aquele animal e de repente ter que perdê-lo mas acho que é educativo isso acho que lidar com as perdas faz parte da vida do ser humano eu acho que esse é um fator importante social dos dos animais também dos cães fantástico obrigado Luiz adorei a conversa eu que agradeço foi uma experiência incrível também espero que você tenha curtido muito essa conversa por aqui eu com certeza de novo aprendi muitas coisas com o Luiz em especial gostaria que você pensasse muito bem se você quer comprar um cachorro se você quer adotar o seu cachorro e qual vai ser o ambiente que ele vai ter qual vai ser a família com a qual ele vai conviver se você quiser o próximo não ficção é só assinar o canal que você recebe ele por aí tchau tchau